Olá! Hoje tem lançamento aqui no canal, então eu peço que você não esqueça de deixar o seu joinha e de compartilhar muito esse vídeo. Bom, gente, é o seguinte, uma coisa que eu gosto muito de fazer é de ficar xeretando os sites por aí. E um dos sites que eu gosto muito de visitar é o site da Renner, que eu adoro, que tem sempre promoção e eu gosto de estar lá fuçando. E eu também tenho o cartão da Renner, né, meu povo? Então, entrando lá e xeretando, depois desse final de ano, eu me deparei com três lançamentos que eu fiquei muito curioso, como vocês já viram aí no layout desse vídeo. E eu queria muito conhecer esses novos perfumes da Benetton, que é da linha Sister Lange, isso mesmo. Tem o Pinky, tem o Redy e tem o Green. São três frascos icônicos, lindinhos, onde tem o formato de meninas. Então, eu achei muito legal, gente. Então, eu vim compartilhar com vocês essa nova linha aí da Benetton que eu adquiri. E olhem que coisinhas mais lindas essas embalagens. Cada uma com seu estilo. A Red Rose, Pinky, Raspberry e a Green Jasmine. Que coisa bonitinha, né? Olhem aqui atrás. Muito fofo. E eu adquiri os três porque eu queria trazer para vocês as minhas primeiras impressões dessa nova linha da Benetton. E sendo bem sincero, eu me apaixonei pelas embalagens que são super bonitinhas. Porém, nesse vídeo não se trata daquela resenha mais profunda. Eu vim apenas mostrar para vocês os produtos em si e falar um pouquinho. E talvez eu diga aí qual é o meu preferido dos três, tá bom? Mas vai vir a resenha individual de cada um deles. E aí, dentro do seu gosto, dentro das notas que compõem cada fragrância, aí você pode anotar lá. Bom, esse é interessante. Eu gostei. Esse também eu gostei. Porém, eu quero dar uma dica. Não comprem agora, mesmo que vocês se interessem. Tem um lado positivo e tem um lado negativo de não comprar agora. Bom, o lado positivo é que você abocanha logo. E o lado negativo é que pode acabar rápido. Apesar de que eles possuem, são todos, ou de toalé, tá? Eles têm 80 ml cada. E atualmente, no lançamento lá pelo site, porque é exclusivo do site Renner, gente, eles estão custando R$170,00 cada um. R$169,90. Mas a gente sabe que esse preço diminui bastante depois de uns dois meses. Ele super cai o preço, né? Mas também você corre o risco de quando for comprar já não ter mais. Mas, enfim, eu vou mostrar os frascos para vocês, tá? Olha que bonitinho. Esse daqui é o Reggie, né? Esse daqui é a Reggie Rose. Olha, todo em vermelhinho. Deixa eu mostrar aqui. A tampa é a cabecinha, tá? E sai aqui. E olha que bonitinho, gente. Muito bonitinho, né? Que frascos bonitinhos. Dona Benetton arrasou nessas embalagens. Agora, vamos para o Pinky Raspberry, que é esse daqui. Olha, ela é loirinha. Essa daqui é ruivinha. Essa daqui é loirinha. Nesse tom de rosa. E essa aqui, gente, eu não sei dizer para vocês, mas talvez seja a moreninha do meio, que é a Green Jasmine. Olha que bonitinho. E olha o que está escrito aqui. Be the best versions of you. Ou seja, seja a melhor versão de você. Gostei da frase. E olha, bonitinho demais, né? Bem legal, bem legal. Vou dizer para vocês qual é o meu preferido dos três. Isso eu vou liberar para vocês. Bom, depois de ter testado cada um com calma, o meu preferido, e não somente o meu, mas o da minha mãe também, que ela sempre experimenta quando chega algum perfume, nós gostamos muito do Green Jasmine. Esse daqui, gente, é super fresco. É a versão mais fresquinha dos três. Porque cada um tem um segmento, tá? Tem o cítrico, tem o floral e tem o sensual. Então, esse daqui, né, da linha Sisterland, da Benetton, que é o Green Jasmine, ele é o mais cítrico floral da linha, mas ele é super fresco. Tem um lado adocicado, ele é uma delícia. Porém, eu vou trazer a resenha individual, falando sobre cada um deles, tá bom? Na resenha de cada um deles. Então, é isso, gente. Vim compartilhar com vocês essa aquisição. E muito em breve, vou trazer a resenha individual, onde vocês vão conhecer a fragrância de uma maneira mais profunda. Vou dizer o tempo que fixa, que projeta, as notas que se destacam. E vou falar as notas de cada um deles, tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido esse lançamento aqui no canal. Qualquer coisa, vão lá no site da Renner, vão conhecer mais sobre a fragrância, tá bom? Então, é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.